O Bloco do Rio, estamos com o Tenente Coronel Gilberto, comandante do 4º Batalhão, onde, juntamente com a Polícia Civil e o Corpo Bombeiro, realizaram a operação Captura aqui em Lagoa Grande. E ele vai falar um pouco dessa operação aqui. Inicialmente, parabenizar toda a organização do Bloco do Rio pela maestria ética e profissionalista, porque conduz as divulgações no blog, levando informação internauta de qualidade e transparência. E é um veículo de comunicação que sempre se porta com grande independência e profissionalismo. A operação desencadeada nas primeiras horas da manhã de hoje, a Operação Integrada Policial Captura, com as Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro, objetivou dar cumprimento a 4 mandatos de prisão e 3 mandatos de busca e apreensões de adolescentes infratores. Tudo partiu do horrendo crime que ocorrera em uma das vias públicas aqui de Lagoa Grande, quando investiram contra uma vítima, praticamente linchando-a, deixando um Estado bastante lesionado e hoje encontra-se internado. A sociedade, obviamente, diante deste crime com requinte de crueldade, até porque os agressores ainda tentaram adquirir combustíveis, obviamente, para tentar ceifar a vida da vítima, precisava de uma resposta imediata dos órgãos operativos de segurança pública. Foi exatamente isso que aconteceu. As representações, mediante levantamentos e investigações feitas pelas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, resultaram na expedição das medidas cautelares, junto com o Ministério Público e o Judiciário da Lagoa Grande, dos mandatos de prisão e apreensão. E dando início à operação na manhã de hoje, já resulta numa exitosa operação. Quatro imputáveis presos e dois adolescentes infratores. O último que falta está sendo diligenciado. Então é uma exitosa operação, é uma operação que ela traduz a importância dessa ação integrativa, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, em que ganha a sociedade, porque a impunidade não reina. O crime aconteceu, mas é os agressores que estão presos e os adolescentes apreendidos. Essa é a importância desse somatório de esforços dos órgãos de segurança pública e a população que também soma através de informações, ligando 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil, nos trazendo informações e melhor ainda, essa simbiose junto ao Ministério Público, ao Judiciário, que tem crédito e deposita crédito nos trabalhos policiais, tanto é que no atendimento, eles pedem esses mandatos de prisão e busca e apreensão, para que possamos no ciclo completo retirar das ruas esses agressores. Portanto, mais uma operação exitosa e temos que comemorar. E contamos sempre com o apoio dessa população maravilhosa, só de Alagoa Grande, como também de Joristá, onde também foi desencadeada essa operação. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus, um abraço fraterno e disponham dos órgãos operativos de segurança pública. Obrigado, Tânia Coronel, e parabéns mais uma vez por estar colocando ordem aqui na região do Brejo, principalmente aqui na cidade de Alagoa Grande e região. Nós que agradecemos, eu e nós que fazemos, como soldado mais antigo, 4º Batalhão, Juta Cepetran, o Choque, a nossa querida Polícia Civil, na pessoa do Dr. Hugo Lucena, o delegado seleccional da 8ª Delegacia de Polícia Civil, a doutora Solidade, delegada da Polícia, o titular de Alagoa Grande, o capitão Jones, comandante da Câmara Companhia, e todos os seus comandados. Veja que é todo um trabalho integrativo, é todo um trabalho que no somatório total visa objetivar a tranquilidade e a paz públicas e arrefecer, fazer cessar a impunidade. Obrigado, Rito Alves, Bloco do Rio.